Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla, sim, o nosso queridinho aqui mesmo, pra estar mostrando pra vocês os itens dessa semana. Essa é uma promessa que eu tinha feito pra vocês, eu acho que desde que o jogo tem lançado, eu queria mesmo de verdade estar trazendo pra vocês todos os itens da loja, mostrando eles em detalhes, caso eu já os tenha, pra ver se você quer ou não, decide se vale a pena, se não vale a pena estar investindo os seus Opalas. Só que galera, por conta do meu outro trabalho, por conta também de vários conteúdos que eu tenho feito no canal, eu nunca fiz, mas eu quero ver, né, começando por agora, se eu faço, né, toda terça-feira aí, toda quarta-feira no máximo, um videozinho rápido como este, mostrando em detalhes os itens da loja e dando minha opinião, beleza? Então vamos lá, sair daqui porque tem um cara que tá cuspindo aqui, fica feio demais. Galera, já deixa o seu like aqui pra fortalecer o trabalho que a gente faz, se ainda não for inscrito, se inscreva hoje, marque o sininho, ajuda o nosso trabalho, beleza? Desagradeço de coração. Vamos lá, vamos interromper a história do Reda. Reda, fica quietinho, vamos ver. Eu adoro a voz desse cara, é muito legal. Galera, então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, hoje é terça-feira, esse vídeo provavelmente vai entrar amanhã, quarta, né, mas hoje, terça-feira, é a data que vira os itens. Então, olha aqui, os itens da loja dessa vez, né, dessa semana, são esses daqui. Em primeiro, nós temos, ó, as calças de Enrenhar. Essas calças, pessoal, pra quem não sabe, nunca viu, né, é de um conjunto que eu já mostrei aqui no canal, e eu vou tá detalhando, vou tá mostrando daqui a pouquinho, e vocês já têm me perguntado muito nas gameplays, pô, Calil, que calça é essa, cara? Que calça é essa? Mostra pra nós. Bom, tá aqui, por, deixa eu ver, 100 opalas, já mostro pra vocês. Ela faz parte do conjunto, cara, é muito ruim falar isso, Enrenhar, que aumenta o ataque, né, após cada eliminação, cada vez que você faz, né, uma eliminação, você vai receber um boostzinho aí, depois a gente dá uma olhada no quanto é, tá? E dá também uma pequena quantidade de vida, depois que você elimina três inimigos. Depois, isso é diário, beleza? Isso é diário, amanhã isso aqui já muda. Agora, aqui embaixo, o semanal. Galera, nós temos... Pera aí, é? Depois eu compro, deixa eu mostrar primeiro. Nós temos itens do conjunto, na verdade, do pacote hartueiro. Caras, por isso que eu falo, mano. Eu falo pra vocês, em todos os vídeos de trajes novos das lojas, que se vocês esperarem, esses caras vêm todos pro Reda. Vêm todos. A prova tá aqui, mano. Olha aí. A armadura hartueiro, eu acho que é a parte principal, né, mais bonita, tal, do traje. E vocês se lembram que o traje hartueiro, ele é um Ctrl-C, Ctrl-V do Galoglack, lá no Mítico, né? Só que muita gente falou, ah, Kalil, mas eu achei legal esse roxo. Mano, tá aqui. Não precisa gastar na loja, irmão. Por 120 Opala, tá aqui. Então, faça as missões semanais, né, e diárias também, da Ubisoft Connect. Faz as missões do Reda, busca por Opalas no mapa. Existem mapas específicos pra isso, aplicativos de celular que mostram as localizações. Tem vídeo no canal aqui, pra você pegar essas coisas, né, esses trates e tal. Tem também a vela do conjunto hartueiro. E, por fim, uma tatuagem também do hartueiro, galera. Então, vamos lá. Eu vou mostrar a tatuagem. Eu não tenho ela, beleza? Eu não tenho. Então, daqui a pouquinho, eu vou estar comprando ela pra... Bom, vamos comprar já, vai. Pra que eu possa mostrar pra vocês. Deixa eu sair daqui. Sobe, 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 sobe. Só pra ele não ficar falando, mano. Beleza, aqui já dá. Vamos ter primeiro a calça. Você tem 16 horas pra poder pegar ela, caso você queira, mano. Cadê, 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 cadê? Cara, eu jurava que eu tinha essa calça. Mas não tem. Então, beleza. Vamos dar uma olhada lá na loja que eu consigo mostrar lá pra vocês. Sai. Opa, volta, volta, volta. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês em detalhes aqui. Oculta a informação. Aqui, ó. Essas são as calças que estão lá disponíveis, pessoal. Tá vendo aí? Nós já mostramos esse traje aqui no jogo, mas acabou saindo do meu inventário. Não tem problema. Dá pra ver por aqui, ó. Essa é a calça do conjunto Ren-Ren-Har. O conjunto dos guerreiros caídos, né? Tem vídeo também. Você pode dar uma pesquisada aqui no canal. Você vai achar. Nós já mostramos ele por completo. É bonito, né? Na verdade, eu acho ele muito bonito. Ele tem umas manchas de sangue e tal. E o manto dele já foi oferecido na loja do Reda. E agora, as calças. Repito pra vocês, galera. É possível pegar todos os trajes por lá. Se você tiver paciência, claro, né? Então, vamos sair daqui. Vamos voltar lá. Beleza. Calça. Eu achei que tava aqui, mas não tem. Cadê? Cara, vai tá tudo lá. É isso mesmo. Vai tá tudo aqui. Então, voltamos aqui no personagem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No heartoeiro. Tão vendo aqui? Essa peça, galera. Aí, ó. O torso, né? É a peça que tá lá na loja. É muito bonito. Mas é como eu te falei. É um Ctrl-C, Ctrl-V de outro traje que já tem no jogo. Se você não quiser, deixa pra lá e segue pra frente. Mas caso você queira essa coloração também, né? Tá aí. Tá lá na loja por 120 Opala, se eu não me engano. Fora isso. Vai tá... Deixa eu sair daqui. As velas. Aqui, ó. É essa vela aqui. Tão vendo aí? Cara, honestamente, a última coisa que eu gasto, seja Opala, dinheiro, o que for. É em Dracar, mano. Mas se você faz coleção, sei lá. É essa vela que tá disponível lá. Beleza? Por fim, a tatuagem, manos. Vamos lá dar uma olhada na tatuagem. Posso ver seus produtos? Tá aqui, ó. Tá aqui. Essa é a tatuagem, o peitoral, né? Do hartueiro. Isso mesmo. Do hartueiro. Não sei se vocês curtiram e tal. Eu acho legal essas tatuagens que geralmente cobre, né? O peito todo do boneco. Aí, ó. Bacana, né? Bacana. Mas é decisão de vocês, pessoal. É decisão de vocês. Eu vou tentar toda semana estar mostrando pra vocês em detalhes. Eu devia ter feito o carregamento aqui no PC pra poder mostrar pra vocês em detalhes mais cirúrgicos, né? Cada uma das peças. Mas acabei optando no Playstation 5 e tô sem elas aqui no momento. Mas é isso, caras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai lá. Se vale a pena pra você, né? Ou não. Comenta aqui. Eu, honestamente, de tudo isso que eu mostrei, o que que eu pegaria? As calças do conjunto dos guerreiros caídos. Lá o Ren, Ren, Rar. Beleza? Mas é gosto, tá bom? Pessoal, não se esqueçam de seguir o livro nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram. Pra que vocês possam conhecer os bastidores do canal, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu!